Eu e a Amanda estamos agora aqui no Frozen Funland É um momento muito especial da nossa viagem Porque é o último dia de programa do Super Guida Não, Amandinha? Estamos aqui num dia muito bom Ali, só pra mostrar porque é muito especial e já vai acabar Frozen Summer Fun No Hollywood Studios onde eu te atrevei Aqui a gente tira foto com o Porta Pass Que achou que a Amanda fosse Porta Pass também Ali, fica bem cheio, não sei se dá pra ver É onde constrói o boneco de neve É difícil de ver, mas tem gelo ali E ali é a pista de patinação Que eu tive a oportunidade de patinar, foi bem legal E eles tem show aqui de patinação artística também Fica bem frio aqui, o que é ótimo Porque estamos em Leão da Porta E a gente vai ficar E a gente vai ficar Obrigado.